Fui fazer um palco para tirar a foto da minha filha, porque hoje é o aniversário dela. Aí eu estive ali fora, comprei um bolinho para a gente lanchar, aí eu falei assim, e as fotos? Não vamos dar uma foto não, filha? Ela falou assim, ah, não é. Falei assim, peraí que eu vou montar um palco para tirar uma foto sua no dia do seu aniversário. Aí eu peguei esse galão aqui lá no quintal, com tudo que tinha no quintal, gente, dentro de casa. Não foi nada elaborado, foi assim, de repente, rápido e objetiva. Eu olhei essa toalha, esse fã rosa aqui em cima do galão, tentando fazer uma mesinha bonitinha para poder tirar as fotos da minha filha. Aí eu tenho uma renda, tenho rendas em casa, tudo é coisa que eu tenho em casa. Peguei esta renda, joguei por cima. Para dar um ar de chique, certo? Aqui é o palco que a gente monta no segundo. Aqui está a mesa. Assim foi feita a mesa. Gente, olha só como a gente faz uma festinha de aniversário para o filho, barata, sem gastar nada. Tinha um papel crepom aqui em casa, tenho essas rendas aqui, esses panes, isso aqui é um galão. Vou entregar todo o jogo, hein? E aqui eu tenho uma cortina de renda, um TNT em casa, por exemplo, aqui na parede. Eu botei a cortina de renda branca aqui assim. Como eu não tinha como botar a cortina, se não fosse nesse cabo de vassoura, que eu achei ali no quintal, agora eu vou ter que tampar aqui, esse gimeinho aqui assim, para não ficar feio. E é onde eu estou cortando essas rosinhas aqui, com um pedaço de papel crepom que tinha aqui em casa. Você corta essas tirinhas. Duas tirinhas. Aí você vai ver eu cortando a florzinha agora. Rapidinho. Aí bota ali naqueles vão ali, onde está tudo precinho, e já vai ficar bonitinho. Depois que estiver tudo pronto, eu mostro para vocês. Espera aí que eu vou cortar a florzinha. A florzinha simplesmente ficou linda, hein? Simples, rápida e objetiva, né? É só para tampar ali rapidinho, né? Nada é uma coisa feita assim, com cautela, elaborada, nem nada. Aqui está aqui, está vendo? Quadrados. Ninguém nunca fez um palco desse pra mim. O que eu vou fazer? Aqui você dobra assim. Dobra assim. Pode fazer com um quadrado, com dois, com três. Mas aí, como é papel que é bom, é fininho, a gente já faz logo de uma vez, né? Tira aqui, tira aqui, e aqui. Ficou essa pétalazinha aqui, tá pronta a sua florzinha. Olha só, tá vendo? Agora aqui, ó, é molinha. Coisa rápida, juntou aqui embaixo, né? Colocou uma fitinha aqui, colocou uma fitinha aqui, como essa, ó. Tá pronta a sua florzinha, para você poder enfeitar seu palco rapidinho, sem dinheiro. Porque quando estiver tudo pronto e objetivo. Quando estiver tudo montadinho, eu vou mostrar para vocês. Já volto. Ficou desse jeitinho aqui, o lance, que foi tampado com as florzinhas, viu? Como é que ficou diferente, lindo. Olha só, gente. Esse bolinho, não foi eu que fiz. Esse bolinho custaram 12 reais ali na lozinha onde vende bolo. E eu vou fazer um enfeitezinho nele, para combinar com esse palco. Depois vocês vão ver como vão ficar. Então, meu povo, assim ficou aquele bolo que eu mostrei para vocês. Que custou 12 reais, que eu fiz um garçezinho e coloquei em cima, marshmallow, colorido. Assim ficou a mesa, que eu coloquei em minhas jarrinhas. Essas que eu mesmo confecciono. Tem aula aí no canal. E a cortininha, como eu falei que ia arrumar as florzinhas para tampar lá a madeira. De um pedacinho de pão que eu achei aqui em casa. Que eu mostrei para vocês, cortando essas florzinhas, montando. Para tampar aqui o vão que ficou entre meia cortina. E o pão, o pavo devaçou. E assim ficou a peixinha montada da minha filha. Com 12 reais. Então, gente, você que assistiu aí esse vídeo, dessa diquinha, né? Eu agradeço a vocês. Peço que vocês curtem, compartilhem. E se você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. E passa aí na casa de vocês um palquinho assim. Para tirar foto do seu filho no dia do aniversário dele. Né? Que vai ficar muito bonito. Monta lá no palco, tá bom? Eita aí. 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus